Terra dos Sonhos é um filme sobre uma garota chamada Nemo que depois de uma tragédia passa a ter uns sonhos inusitados. Por vezes quase indistinguíveis da realidade, os sonhos revelam a ela um personagem chifrudo de 1,90m chamado Flip, que depois de algumas altercações se junta a ela em uma expedição para encontrar umas pérolas no fundo do oceano dos sonhos que dizem ter o poder de realizar qualquer desejo. Os sonhos lembram um pouco o multiverso da Marvel, pouco inspirados, sem vida, desinteressantes, só que ainda mais vazios. O filme em si parece ter sido escrito por um algoritmo treinado com todos aqueles clichês de filmes infantis. É a jornada pra lugar nenhum, o verdadeiro tesouro são as amizades que fazemos pelo caminho e por aí vai. É um mágico de oce, sem mágico, nem mágica. Terra dos Sonhos não foi feito pra ser um filme bom. Não foi nem mesmo feito pra ser um filme ruim. Ele só foi feito, sob a lógica fordista dos serviços de streaming como mais um produto insosso e condenado a afundar nas correntezas de produções culturais da etapa corrente do capitalismo tardio. Mais uma das tantas almas flutuando no rio estige de obras audiovisuais sem vida, criadas pra dar volume ao catálogo e imediatamente descartadas. É tanto uma adaptação da obra de Winsor McKay quanto Jurassic Park é uma adaptação de um livro de paleontologia. Segue a lista de coisas que o filme Slumberland tem em comum com o quadrinho. O personagem principal se chama Nemo e viaja pro mundo dos sonhos quando dorme. Em um dos sonhos, uma cama cria pernas e sai andando por aí. No mundo dos sonhos, Nemo se encontra com um personagem chamado Flip. E acho que acabam aí as semelhanças entre o filme e as tiras. Nada de rei morfeus ou princesas, sonhos inspirados por jantares estranhos, médicos arrogantes, reinos de gigantes, marcianos, fadas, países exóticos, papai noel, dragão, viagem à lua, nada de nada. Das centenas de tiras que podiam ter inspirado a equipe de efeitos visuais do filme, que provavelmente nem é a culpada por tudo ser tão sensual, optaram por repetir os mesmos poucos sonhos de novo e de novo. O filme nem mesmo tem os personagens dos quadrinhos, apesar de tomar emprestado o nome de dois deles, o Nemo e o Flip. A Nemo não vai pra terra dos sonhos por achar tudo aquilo encantador e curioso, mas pra buscar um McGuffin que vai ajudar ela a superar uma perda traumática. O Flip nos quadrinhos é um moleque mal criado, que fuma charutos, não respeita nenhum tipo de convenção social e de alguma forma acaba sempre se safando dos problemas que ele arruma pra ele e pros outros personagens. É às vezes um aliado, às vezes um antagonista, muitas vezes os dois na mesma tira. E enquanto o personagem do filme é também bastante caótico, o chifrudo cabeludo interpretado pelo Aquaman acaba não sendo muito mais que uma imitação da forma que o Johnny Depp interpreta personagens excêntricos. É o Jack Sparrow da loja de 1,99, daqueles set de brinquedos falsificados que colocam o Superman nos Vingadores. Pra não falar só mal, há momentos tocantes que falam sobre paternidade e luto aqui e ali. Eu gosto da Nemo do filme, e ainda que ao contrário do Nemo do McKay, ela seja uma garota entristecida, enquanto o Nemo nos quadrinhos é um menino bonzinho e aventureiro, sem muita complexidade. Não há muito espaço pra construção de um personagem ali, já que o Nemo é um menino perfeitinho e sem problemas. Então eu entendo a escolha do filme de tentar dar uma motivação mais concreta pra sua personagem, e é difícil não sentir empatia por crianças tentando lidar com tragédias em um mundo de adultos em que ninguém entende. E acho que isso é mais ou menos tudo que eu tenho pra falar do filme Terra dos Sonhos. Quem assiste esse filme esperando uma adaptação da tira Little Nemo em Slumberland, vocês quatro aí, tem todo o direito de se decepcionar. Mas o filme Terra dos Sonhos não é uma adaptação da tira do menino Nemo na Terra dos Sonhos. Ele não tenta de nenhuma forma transpor pro cinema a tira do Little Nemo em Slumberland. Não acho que dá pra dizer que é uma releitura também, já que a obra não tenta aproveitar nada do quadrinho original, temas, situações, lugares, personagens. E a Netflix é malandrinha, ela não menciona a obra do McKay no material oficial de divulgação do filme, nem na sinopse, nem nos trailers. O McKay não é acreditado em nenhuma parte de nenhuma forma no filme. E eu me pergunto se é por medo de alguém da família dele querer mover uma ação contra eles, apesar do Nemo ser domínio público. O filme não é ruim por ter pouco em comum com a obra que supostamente adapta, mas sim por dar a entender que adapta ela. Se o filme não pretendia ser uma adaptação, por que que tem o mesmo nome da obra original? Porque os personagens têm os mesmos nomes. Será que em algum momento entre a elaboração do roteiro e a gravação do filme, existiu a intenção de adaptar de fato o Nemo, e depois isso foi se perdendo em meio à produção? Ou será que o filme sempre foi uma tentativa de capitalizar em cima de uma propriedade intelectual existente, como é o caso de tantas adaptações medíocres que a Netflix vez ou outra faz? E o triste é que na média dos filmes da Netflix, ele nem é tão mal assim. É só... esquecível. E a essa altura, errado tá a gente por esperar algo diferente. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!